Confira os contemplados dos prêmios principais do Super Minas Cap. Eu fui contemplado com o Super Minas Cap. Estou ganhando 5 mil reais do Super Minas Cap. Estou levando um prêmio de 10 mil reais para casa. Sou a Lucilene, sou de três corações, ganhei de Super Minas Cap 5 mil reais. Eu sou a Valsineia de Varginha e ganhei 5 mil reais. Fui contemplado pelo Super Minas Cap com 10 mil reais. Eu sou Gilson da Indicalza, ganhei 100 mil reais. Eu sou Gilson da Indicalza, ganhei de Super Minas Cap.